Amor, vou fazer uma mágica contigo, preste atenção viu, quando eu estalar meu dedo, tu vai esquecer que é couro Quem é couro? Me explica quem é couro Tu esqueceu já? E como foi errado a mágica? Isso, uma coisa que eu nem sabia, nem me lembrava, aí tu vem e chega com essas brincadeiras velhas de gente idiota, não tem? Vai, vamos explicando Eita amor, funcionou Funcionou o que? A mágica Bora, pode me explicar nessas suas brincadeiras idiota aí A mágica aqui, que eu fiz contigo agora Tu é sem noção das coisas, sabia? E tu lembra? Diga aí quem é couro Se eu não sabia de uma coisa, como é que eu ia me lembrar? Porque você esqueceu que eu fiz a mágica Deixa que o teu morrido Ele já disse que eu ia fazer uma mágica e tu ia esquecer que é couro Tá vendo? Tá vendo? De novo De novo, tá vendo? Que tu é idiota? É porque tu esqueceu tudo Deixa que eu te roi, porque ela esqueceu de tudo Uma lavar de roupa Marrer uma casa Esqueceu Uma lavar de roupa Amém 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 Obrigado.